Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Willis, aqui é o canal Normal Gamer. Vamos continuar jogando Rage 2. Por favor, inscreva-se, deixe seu joinha e ative o sininho, beleza? Bora jogar. Nós estamos aqui com o mapa aberto, nós completamos a corrida do circuito do Derby Chess Car, desbloqueamos um carro e eu vou passar aqui onde tem uma tem localização de arca por perto. Vamos ver o que que a gente acha aqui e depois nós vamos voltar em sorvedouro. Vamos lá. Acho que eu pego esse carro aqui... Essa entrada e saída também é bonita. Opa! Acho que é em frente. Ai que... Tem um penhasco aqui... Ah, parece que é... É aqui, tem uma entrada iluminada. Eu tô de olho num lugar bem sujeito. Sim, as coisas não andam mais seguras como no vinhal de Andes. Prepare-se, Walker. Opa! 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 Olha, olha. Aqui parece que não tem nada... Aqui parece que não tem nada... Vamos lá. 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 Vamos ver se tem mais alguém. Ótimo. Vamos ver. Aqui é quase uma minicidade aqui dentro. Tem muita coisa. Aqui é quase uma minicidade. Aqui é quase uma minicidade. Aqui é quase uma minicidade. Vamos dar uma olhada e ver se tem alguma coisa por aqui. Aqui é quase uma minicidade. Aproximem-se para a leitura de segurança. Aqui é quase uma minicidade. 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 Aqui. Aqui é quase uma minicidade. Opa! Não pode ir muito perto não. 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 Opa! Opa! Ó, tem um cara grandão aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Parece que não tem mais nenhum. Vamos então na outra arca. Outro pit stop de bandidos. Eu vou ignorar o pit stop. Depois eu volto aqui. Vou lá na arca. Vamos ver se consigo desbloquear mais alguma coisa. E aí voltar em sorvedor para pegar mais missão. Passei. Olha, outro covil de bandidos. Isso aqui parece um bairro. Vamos ver se... O que é isso? Tem gente tirando aqui por todo lado. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. A arca está aqui. Leitura de segurança indisponível. Inimigos das proximidades. Flexiu. Inimigos próximos pacificados. Aproxime-se para a leitura de segurança. O que é isso? Olha esse tiro que vem lá em baixo. Pensei em favela. Achei que era uma daquelas caixas que geralmente tem alguma coisa bacana dentro. Leitura concluída. Boa vinda da arca. Obrigado. O que você tem para mim aqui? Injetar o braço. Segura LB e aperte A para dar uma enterrada com seu punho no chão e gerar uma onda choque concursiva. Concursiva. Ok. Oh, legal. Quanto mais alto você estiver quando iniciar a sessão encerrada, mais tempo vai causar seu punho. Olha que legal. Olha que legal. Ah, dei mole. Toma. Você concluiu a sessão enterrada com sucesso. Mais uma habilidade. window umas cima. Uma habilidade. Hy��. bom agora a gente tem que ir em sorvedouro deixa eu sair aqui primeiro uau Oh Ok Vamos entrar Tem uma estatua aqui Parece que algum ender fez história Não é aqui Ei Estrela Eu vi você na tela da matança Eu vim ver o Clegg Clayton Pode entrar Astro Estou ficando famoso Estou ficando famoso Vamos lá Conhecer o Clegg Clayton E a galera dançando ai Ei Ei Atenção aqui Eu tenho uma grande Tremenda Surpresa pra vocês Todos Olhem bem ali O cara tem um ventilador no ombro É ele O infame milionário do ermo Clegg Clayton Tão egocêntrico que dizem que tortura pessoas só pra ter sua aprovação Eu O grande Clegg Clayton Apresento a vocês aqui E A figura incrível de mata tudo O 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 Se andar comigo O céu será o limite Você quer ser grande? Quer ser uma estrela? O velho tio Clegg Clayton é a sua chance disso! Eu Eu não vou decepcionar Eu quero ser grande Não tenha nem dúvida Todo mundo tem um propósito E o seu agora é estar entre os melhores! Bom, o que acha da gente falar num lugar mais isolado? Eu posso oferecer para você o negócio da sua vida O que será que ele vai lançar para a gente? Bom, eu acho que eu não preciso me apresentar, né? Agora já sabe como eu peguei o legado do meu pai e o transformei em um império Mas é claro, todo mundo conhece a história do irresistível Clegg Clayton O multibilionário órfão É por isso que você está aqui, Clegg Eu sei Todo mundo quer ver onde vive o sujeito mais rico e mais generoso de todos Ah, e chegamos É, o cara Engulo Veja Matatudo Walker Este é o núcleo desta grande cidade Este é o ponto mais energizado do grande império Clegg Este é o meu escritório O cockpit de onde controlo a minha vasta fortuna É, o cara tem um ego bem vasto Mas, em breve Vou ter um poder tremendo e absoluto Assim que aquela velha decreta Luson Haga Entregar a prefeitura As coisas vão melhorar muito por aqui Você vai ver Então, riqueza não te basta Você quer uma coisa ainda maior Deixa eu contar uma coisa sobre meu pai Meu pai Meu pai era um grande homem Ele... Todo mundo me diz que ele foi um grande homem Ele construiu a base de sorvetouro É, mas... Meu pai, ele não tinha a visão de unir poder e economia Ele era prefeito, mas não tinha dinheiro de verdade, sabe? A mim, a mim não falta visão Eu falo pra todo mundo Que me tornarei o homem mais poderoso do hierbo O quê? O que poderia ser tão iminente? Que isso? Tá, tá. Um instante Ma, Walker, meu amor Eu tenho que atender Sinta-se em casa Beba um pouco Coma um molho de morro São bem granulosos Não... Obrigado Valeu Ah, sim, quero dizer Não, não, quis dizer... Escuta aqui Inferno, Wilson A escuta foi plantada Eu sei Ela está transmitindo dados Bom trabalho Agora se manda Eu acho que aquela escuta ficou muito visível ali Descendo... Ah, mata tudo, Walker! Só mais uma coisinha Como tem estado a velha Lusson? Eu achei que ele descobriu, hein? Acabei de ficar sabendo Nada passa pelo Clegg É, nada! Meus espiões trabalham 20 horas por dia, todo dia, para me manter informado Acho que o Clegg te pegou Acho que você não é de nada mesmo E como este vai ser o seu fim, claro Eu vou te contar uma coisa legal Eu já tenho tudo planejado, sabia? Veja bem Eu tenho o cara mais poderoso do Ergo Do meu lado Quem? Ora quem? A autoridade Eu sou parceiro do General Cross Que isso? Quando vocês assumirem o controle Vai então Aí o céu é o limite Tudo graças a minha capacidade de negociação incrível Acho que sou mesmo um melhor em tudo que faço E você é só uma marionetezinha daquela Lusson Bom, é isso Adeus Marionete da Lusson Caiu Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom sai uau, glândula da vida mutante, leve para o sábado em sorvedor para aprimorar-se, bols de arcas, comercial inteligente, tratadores de abaddon, são os melhores fontes para encontrar glândulas da vida continuar Lucy, está me ouvindo? não muito bem, tudo certo? aham, estou logo abaixo de sorvedor, fui jogado no buraco do elevador, é tipo um poço da morte, mas a novidade é que o Clegg está no bolso do General Cross então, não posso demorar, vou mandar uma equipe de ataque no Clegg, ele vai falar, por bem ou por mal câmbio desligo sailors volto aqui agora pegar Tentar sair daqui Tentar sair daqui Fiquem com Deus e até a próxima